Aí os cientistas, que são as pessoas mais inteligentes que a gente teve... Agora a gente ficou consciente da importância dos cientistas. E eles são os mais inteligentes. E aí os cientistas, que são as pessoas mais inteligentes, vão na TV e falam Pode ser que aconteça uma nova pandemia no futuro. Será se o brasileiro está pronto para receber uma nova pandemia? Será se é um cientista? Será que o povo que tomou remédio para a sarna, para matar o coronavírus, está pronto para receber uma nova pandemia? Será, seu cientista? Será que o povo que falsificou vacina está pronto para receber uma nova... Será que o povo que usou máscara de crochê está pronto? Não se precipite, seu cientista. Claro que nós não estamos prontos, fila da puta. Nós não estamos entendendo nem o que está acontecendo nessa. Nós estamos entrando no terceiro ano e o brasileiro ainda está... O brasileiro está se comportando igual quando você dorme finalzinho de tarde, ainda está dia. Você acorda às sete da noite, a casa está toda escura, aberta. Você acorda... O que aconteceu? Que dia? Que dia é ontem? Nós estamos perdidos, seu babado. Nós estamos assim há dois anos. Será que... Lógico que não... O brasileiro está muito confuso. Nós estamos muito confusos. Porque a pandemia chegou do nada para a gente. No mundo todo começou em fevereiro. O brasileiro começou depois do carnaval. Porque o brasileiro ele leva a sério o carnaval.